Livro Espírito da Verdade Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos Item 17 Crianças Doentes Comentário do Capítulo 8 Item 3 do Evangelho Segundo Espiritismo Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe, e com razão te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz, e a boca assemelha-se à concha nacarada, em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende com passivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, não os confia hoje, para que a vida amanhã se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho. A fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que por agora sabem tão somente padecer e chorar. Internece-te e auxilia quanto possas. E cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha do serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Meimei Meimei